E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Bora lá reagir às batalhas insanas que eu separei aqui para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, deixe nos comentários, sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação. Então é o seguinte, rapaziada. Bora lá reagir. Só bora, só bora, só bora, só bora. Estou fazendo hora demais. Bora lá. Deixa o like. Boa. 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 Vemos se eles vão fazer silêncio. É, demorou. Só que aqui seu verso foi menos. É difícil eles fazerem silêncio. Depois da putifoda do Breno. O que? Não quis isso ser. Abaçou, abaçou. Hoje eu quis em você. Você entendeu que eu sou sagaz. Essa seletiva você perdeu. Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais. Meu Deus. É isso que eu sou do Brindas fazendo minhas frases. Você vai ficar no classe. Nem muita fucinheira. Não vou andar através dessas grades. Atravessa a grade. Mano, vai se fuder. Essas daí, irmão Maldade. Essas rimas é tudo clichê. Não vem com gracinha que é seletiva. Segunda-feira, cachorro Maldi tem gracinha. Não tem fucinheira. Você achou que vai se encher. Ó, bude, otário. Eu só tô igualando ao nível do adversário. Tá vendo? Nossa, cara. Cara. E faz a carinha. Prazer, MC Magrão. Ah, uau. E que seu? Sem maldade, mano. Agora que cê já perdeu. Porque não leva a mão, meu parceiro. Faz o que eu fiz. Esse daqui é mudinha. Não é um MC Raiz. Como faz? Ele vai crescer. Aí o que que eu não fazer? Você vai responder? Se eu sou magrão. E você vai pro céu. Bota pra sua casa. O satisfação é que eu é. Abaçou, mano. Vai inspirado, hein? Boa. Boa. Isso. Em todas as ruas. Salvo das vidas. Aprendi retirando a sua. Retirando a minha. A minha tá aqui. Debatendo até o final. Porque eu sou MC. Sem maldade, pai. Nessa cê foi infeliz. Você é MC Nutella sim. Faz o que eu já fiz. Eu sei que tem coisas que não tem mais como debater. É o melhor da RJ contra o melhor de SP. Mas é que eu sou peixe grande. Cê só segue o cardume. JP, hoje eu te amasso como de costume. Como de costume. Não como de costume. Cusão aumenta o nível. Não somente o volume. É o melhor de SP. Pra mim cê é idiota. Que ironia. O mano de São Paulo é o melhor da RJ. Jay, eu não tô vendo aqui na minha frente. Porque eu já esperava até outro oponente. Espera. O JP até pode tá no hype. Mas quem trouxe o nacional não foi você. Foi o Big Mike. É o Big Mike. Ele não vai ser. Ele tá por Mike. Ele é meu irmão. E ele tá firme e forte. Quem trouxe o nacional não foi você. Foi o Horace. Mas quem falou que era o melhor do meu estado. Você falou que era. Pra mim você é o frustrado. Lembra do ano passado. Que eu fui lá pra te amassar. No mano que é do RJ. Ficou em primeiro lugar. Que o cara é o sujo. Quem falou que eu sou o melhor do estado. Cusão. Ainda vê que tá gravado. Esse porra é o sujo. Falando do mal lavado. Não. Não é isso Cusão. Não sujo em um mal lavado. Lava a boca com tabão. Pra mim não sou otário. JP apoiou o Brunel. Contra esse Covid. Eu recomendo álcool em gel. GOL. Girei. Comendo álcool em gel. Não quero o seu. Esse ano eu vou atrás do tofão. Entendeu? Não quero só o prêmio do Neu. Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu. E aquelas palavras rapaziada. Todo mundo viu. É muito bonito o acudirado Brasil. Você mata o seu irmão. Isso todo mundo viu. Vou arragar seu sangue. É criança que finge rir. Quem se obedece. Mas agora é que você não desmerece. Por isso, hoje o tempo eu me torrego. Uma criança que se senta de pico. Nível intelectual ao mesmo. Não. Não liga intelectual. Eu olho pra criança ao mesmo. É um espiritual. Porque eu vejo ele. Sentado no asfalto. E amanhã aquele mano. Te amassando aqui no palco. Pode ser. Não foi viva. Ou então ele vai ter uma tentativa aí menor. Pode rir. Pode rir. Te dar um exemplo. Não rima assim. Senão perde pro guri. Não perde pro guri. Rima desse jeito. Que você vai ser o MC. Que você vai ser foda. E vai estar listado lá. Se se inspirar do guri. Você tá fora do nacional. É um espiritual demais. Caralho, tipo JT. Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cubana, Cubana. Rô, rô. Rô, rô. Cubana, 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 Cubana. Rô, rô. Uau, rô. Checa, Sabina. Vem, ó. Assim, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Négan tem Chris, tem Drew, tem Greg. Bate-se cara no track. Bate-se cara no track. Négan tem Chris, tem Drew, tem Greg. Bate-se cara no track. Rô, Shelly. Bate-se cara no track. E o, Shelly. Vem. Rô, Rô, Rô. Rô, Rô. Aí, aí, ó. Só o chacaralho. Tem assim, ó. Rô, rô, rô. 1.500 atrás, anos, portugueses aqui chegaram. E depois eles olharam e veram que os índios já estavam. Eles estuparam as mulheres dos índios e dominaram toda essa nação. Em troca eles deram um espelho, isso se chama misigenação. Aí o tempo foi passando, fomos escravizados, mano e impõe sagaz. E desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás. Hoje em dia nós tamo aqui, dando sangue pra mudar nossa vida. Derek, nós precisa de você se defender do Black e a geração tá perdida. De modo não ganha até na norte. Ouvi quase um verso de suporte. Era o zin-diz e não você não é MC. E na tribo da aldeia, pode ir lá e eu vou subir. Rô, Rô. Falando a nova geração nem não neguei. Mas agora você vai perder pra mim. Desculpa, só um bando, hoje eu vou te matar. Se não fosse o negrela, você não ia ganhar. Mas você só sabe gritar. E a rima boa, quando você vai mandar. E seu corpo no chão, e sua alma pra cima. Sem presença de palco, não presença de rima. Só que você não mostra essa proposta. Sabe que agora o Thiago vem na sua cara falar que você é um bosta. Eu reconhecido por ter um pai, playboy. Essa que foi a sua proposta. Eu acho que ele esqueceu que as quatro maiores do Brasil tá nas minhas costas. Rô, Rô. Porque antigamente eles davam bora para vacinal. Hoje em dia já mudou. Por isso você cai em contradição. As quatro maiores tá nas suas costas. Por isso agora isso é hipocrisia. Se eu rimasse quando o Thiago rima, eu não arrumava narizão. Por que que você não tá arrumando nada hoje em dia? Mas eu sou meu compadre, pensa ali na Nekin. É os negras, a nova geração do Fini Jinguim. Mas não é de tempo que você tá queimando quem quando é perante a base. Há sete anos até eu perdia pro Thiago na primeira fase. E hoje eles back pra nós na segunda. E hoje o P.C. no Playboy vai sair daqui com o meu pé na bunda. Sabe qual é o programa, parceiro? Essa daqui é improvisada. Backy Proto, você tá fudido, se não fosse meu nome, você era chata. Sem desmerecer, você nunca tá em me crescer. Falou que nós vai embora na segunda, mas quem perdeu o primeiro foi você. Então você falou até do meu pai, né meu mano? Acho que você não desmerece. Mas a parte que ele ajudou vários MC que passava fome, acho que você não conhece, né pro Zé? Nasceu, nasceu, da hora, da hora. Rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. RivaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RivaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, sempre é nóis. Falou.